Essa ninja é demais, com esse jutsu sexo ela me faz mexer até o chakra acabar E o pior é que ela é linda demais, te fiz esse rap mesmo Não sabe, não quero dançar com você Oh que deusa, eu tava querendo ir morar na sua rua Que beleza, me pegou igual jude surdo o olho da lua Oh princesa, essa eu escrevi pra ser ouvido enquanto mexe a bunda Cago já, não falo assim que eu amo, acho que eu te amo Eu cuidarei pro meu caminhãozinho, duas viagens que tá resolvido Oh princesa, essa eu escrevi pra ser ouvido enquanto mexe a bunda Cago já, você é malvada e tem mó cara de quem curte uma arte Proibida, acho que você é o amor da minha vida Você não vai me matar, faz o que quiser de mim ela sabe Uma mulher que fobe assim é maldade Como obter o que eu ia te dar, meu amor Pra você ver como eu te vejo Não há segredos, não há mais merda, o seu amor nós vamos com o pé Mas é maduro, mas também é de piada, besta Ai gatinha, o que cê vai fazer, besta? Rola comigo, vamos dar um perdido O nosso amor é um fruto proibido Tudo escondido, porque se é por vir ao cão Tô treinando junto, se eu tenho vocação Envocar você e esse roveteão Oh que deusa, eu tava querendo ir morar na sua rua Que beleza, me pegou igual júdice do olho da lua Oh princesa, essa eu escrevi pra ser ouvido enquanto mexe a bunda Cago já, vou falar assim que eu amo Acho que eu te amo É muita areia pro meu caminhãozinho Duas viagens que tá resolvido Oh princesa, essa eu escrevi pra ser ouvido enquanto mexe a bunda Cago já É ninja demais Foi esse jogo do sexo, ela me faz mexer até o truque eu acabar O senhor é aquele linda demais Te fiz esse rap mesmo, não sabendo, eu quero te sair com você Tchau 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 Tchau